Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Vais ouvir o quinto episódio de Exército de Precários, uma série fumaça que resulta de uma investigação de dois anos no interior da segurança privada em Portugal. Já há quatro episódios disponíveis. Estamos a meio da história. Se só agora chegaste, para aqui e vai ouvir tudo o que antes contámos. Será mais fácil entender aquilo de que hoje vamos falar. Esta peça foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a fumaca.pt para leres a transcrição de todo o episódio. Somos colaboradores de um sindicato que nunca se dá por vencido, com objetivos definidos e metas traçadas, para beneficiar todos os profissionais da segurança privada. Até 2019, quando pensava juntar-se a um sindicato, um segurança privado tinha cinco opções principais. A FETES, a FECTRANS, o CESP, o CITAVA e o maior de todos, o CETAVA. Mas nenhum representava exclusivos vigilantes. A 15 de março de 2019, isso mudou. Somos profissionais dedicados em representação de um setor que ajuda todo o país. Com o rubro da Silva à cabeça, um grupo de seguranças criou o primeiro sindicato exclusivo do setor em Portugal. Somos do diálogo como primeira linha de resolução dos problemas. Somos a linha de diferença entre o barulho de megafones e a resolução passiva de todos os problemas. A estrutura abanou o setor. O que fariam no seu primeiro ano de existência mudaria a vida de centenas de pessoas. Nos fóruns de Facebook, nos formulários do sindicato, os dirigentes faziam contas a milhares de possíveis sócios. Em um ano e meio, atingimos mais de meio milhão de visitas no nosso site. Mais de 27.500 visitas por mês. 920 visitas por dia. Muito obrigado pela confiança. Viemos para ficar. Por si, por todos nós. Somos ASP. A Associação Sindical da Segurança Privada, ASP, como uns lhe chamam, ASSP, como dizem outros, lançou este vídeo de apresentação a 21 de junho de 2019. Umas semanas depois, tornou-se num dos primeiros grupos a falar com o Fumaça para esta investigação. Os sindicalistas disponibilizaram horas para nos introduzir ao setor, lançar palavras de ordem, estabelecer ao que vinham e moldar a história que íamos contar. Foi Débora Ferro, vogal, coordenadora deste vídeo promocional e faz tudo da ASP, que veio falar connosco em julho de 2019. Todas as pessoas que trabalham na ASP são todos vigilantes. Nenhum deles é proprietário de empresas, nenhum deles é diretor, seja o que for. Perdemos o fecheiro original da entrevista, estamos a ouvir um backup, mas é este o espírito da ASP, pela boca dos próprios. São outsiders, contra poder, mexem com o status quo, entram no sindicalismo para se focar nos vigilantes. André Inácio, um dos primeiros delegados sindicais da ASP e autor do texto do vídeo promocional. O desafio era fazer parte da voz ativa para defender os vigilantes e não ser mais uma voz para destruir tudo o que é feito. Eu poderia ser a solução ou parte da solução para os problemas de vigilância em Portugal. Num setor sem sindicatos dedicados e com problemas estruturais únicos em Portugal, a ASP diz querer fazer os patrões respeitar de novo os seguranças. Guilherme Nunes, um dos primeiros membros do Departamento de Parcerias da ASP. Eu acredito no projeto e, como eu vos disse, eu acredito num sindicato que tem a base da luta laboral e a parte do social. A ASP tem tudo para dar certo. Era isto que nos garantiam em 2019. O Estado está agregado à CGTP. Não percebemos porque em 30 anos nunca foi feito nada. Na parte da segurança privada havia apenas um sindicato. Tinha um monopólio. O Estado, ao longo destes anos, parecia não ter a atividade que está a ter agora. E ainda aí a nossa revolta. Tem que haver outro sindicato com ideias diferentes ou, pelo menos, que tenta avançar com coisas que outro sindicato não avançou. O que nós queríamos era fazer aquilo que nunca houve na história da segurança privada. Um sindicato único da segurança. este sindicato tem tudo para ir para a frente à ASP. Quando falou conosco, a ASP já tinha deixado a sua marca no setor. Tinha um contrato coletivo de trabalho com a AESIRF publicado há um mês. Uma das duas associações empresariais de segurança. O primeiro, em décadas, a contrariar a visão do Estado para o setor, que há anos dominava o sindicalismo na vigilância. O projeto de Rui Brito da Silva anunciou ao mundo que tinha dois mil associados em quatro meses. A este ritmo, seria o maior sindicato do setor num piscar de olhos. O contrato que assinaram mudaria a vida de milhares de pessoas. E seis meses depois desta entrevista, isto. Eu, Débora Ferro, que vocês conhecem muito bem, não admito que venham questionar a equipa que tem feito tudo para que isto ande para a frente. porque não adianta pôr umas assinaturas num papel e dizer que no organigrama se há alguma coisa quando depois na prática não se faz ponta de corno. Não admito. E se algum dos delegados sindicais sair, garanto-vos que a equipa sai. E se a equipa sair, o departamento jurídico cai. Sabem porquê? Porque é constituído por mim e por um delegado sindical, André Inácio. E quem mais é que se está a mexer? Ninguém! Se os delegados sindicais caírem, o departamento de respostas da ASPE cai. Sabem porquê? Porque é constituído por delegados sindicais e não há nenhum elemento da direção a dar respostas. Portanto, não vos dou autoridade para questionarem nada. Querem falar? Falem comigo. Batam de frente comigo. Não vos atrevam a questionar o trabalho de quem tem feito tudo para que vocês possam ter um poleiro. Mas se não estão satisfeitos, digam. A minha carta de missão será acompanhada por muitas outras. Até breve. este é o 5º episódio da série Exército de Precários. Peixinhos. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça. Eu sou o Nuno Vieira. Muito antes de fundar a ASPE, Rui Barito da Silva criou em 2007 a ANV ou Associação Nacional de Vigilantes. Era um grupo socioprofissional para ter eventos e partilhar informações. O projeto morreu e outra pessoa, Fábio Miranda, criou em 2010 a AVP ou Associação de Vigilantes de Portugal, que também morreu. Projetos voluntários tendem a acabar. Anos depois, em 2017, Rui Barito da Silva e Fábio Miranda juntaram-se para tentar outra vez. Em dezembro desse ano, formaram a primeira encarnação da Associação Socioprofissional de Segurança Privada, que, sim, tem exatamente a mesma sigla que a ASPE, mas ainda não era um sindicato. De todo. Tinha o mesmo poder que a ANV e a AVP. podia organizar colóquios, fazer reuniões, ser consultado em estudos. Em resumo, era apenas um grupo de vigilantes. Se quisesse ter poder a sério para convocar greves, negociar instrumentos de contratação, intervir em despedimentos coletivos, tinha de se tornar num sindicato. E foi isso que fez. Desde ontem, a Segurança Privada fez história. A ideia surgiu no verão de 2018. Os estatutos foram aprovados em fevereiro de 2019. E em março, a ASPE Associação transformou-se formalmente na ASPE Sindicato, com Rui Brito da Silva como presidente e Fábio Miranda como vice. O Rui Brito da Silva é um profissional da Segurança Privada que tem alguma experiência, muito bem falante, muito educado. Uma pessoa com uma capacidade de dizer aquilo que tu queres ouvir e aquilo que tu precisas de ouvir naquele momento é um apaziguador. Esta é Débora Ferro em maio de 2020, quatro meses depois de se demitir como vogal de direção, com a mensagem que ouvimos há pouco. e menos de um ano depois da primeira entrevista que nos deu, a que ouvimos no início. Ele é um apaziguador, ele quer que toda a gente se dê bem, ele quer agradar a toda a gente e por isso é que depois cria problemas sem querer. Ele não faz as coisas no sentido da maldade, ok? O que ele faz é, quando vê que a coisa está a tornar-se complicada, faz pior que as avestruzes. As avestruzes enfiam a cabeça na areia, ele enfia-se todo e foge. desaparece completamente do mapa e torna-se completamente incontactável. E alguém há de resolver. Quando isto tudo passar, eu apareço. Mas foi ele que criou os problemas. Débora Ferro conheceu o Rui Brito da Silva online, em grupos onde seguranças privados pediam ajuda e partilhavam conselhos. É uma mulher ríspida, de palavrões frequentes e opiniões extremadas. Está desempregada há algum tempo e esteve na ASPE desde o início. Entrou como vogal, diz que para fazer número, mas começou a acumular funções, a atender telefones, a coordenar equipas, até a ASPE se meter no meio. Parecia dar-se realmente bem com o Rui Brito da Silva. Ajudavam-se mutuamente, falavam muito, confiavam um no outro. Isso desapareceu tudo no espaço de um ano. Antes de explicarmos a implosão da ASPE, devemos deixar uma coisa clara. Há muitas pessoas a acusar o Rui Brito da Silva de uma série de coisas. Vamos deixar essas pessoas falar e analisar as provas documentais. Depois, vamos ouvir as respostas do Rui Brito da Silva. Não há suspense sobre isto. O presidente da ASPE aceitou dar-nos uma entrevista assim que lhe telefonámos e respondeu a todas as nossas perguntas. Isto não é uma busca de meses como a do último episódio. Com isto dito, vamos dar um passo atrás. Havia problemas de organização interna na ASPE quando, em março de 2019, começaram a negociar um contrato coletivo de trabalho com a ASIR. O documento, publicado em julho desse ano, era, em quase tudo, idêntico ao que o Estado, o maior sindicato do setor, e a AES, a outra associação empresarial da vigilância, tinham negociado no início do ano. Havia uma diferença relevante. A ASPE e a AESIRF concordavam que quando um contrato muda de mãos na segurança privada, não há transmissão de estabelecimento. Os seguranças não têm direito a permanecer nos postos, a manter os direitos adquiridos. É este documento que as empresas usam como justificação para deixar centenas de seguranças num limbo legal sempre que há um concurso público. E é a existência deste acordo que gera a acusação de, falámos no último episódio, de que Rui Brito da Silva, que trabalha como segurança para o Grupo 8, fundou a ASPE por ordem do dono do Grupo 8, José Morgado Ribá, o presidente da AESIRF, que a AESIRF criou a ASPE. Voltaremos a isto mais à frente. Até o contrato ser assinado, havia microfraturas na ASPE. Depois, enquanto se acumulavam as transmissões falhadas nas estações de comboios de Paulo Guimarães, nos tribunais de exil da Santos e no Ministério do Trabalho de Sofia Figueiredo, a rotura tornou-se substancial. Débora Ferro, Rui Brito da Silva e o resto da direcção estavam a tentar perceber como dirigir um sindicato criado de raiz, sem terem passado pela direcção de qualquer outra estrutura sindical. A ASPE é uma operação pequena. À direcção juntam-se uns poucos delegados sindicais, os representantes da ASPE espalhados pelo país, vigilantes rasos inscritos no sindicato e responsáveis pelo contato direto com os seguranças privados, pelo recrutamento de outros membros e, na ASPE, por muitas das funções de secretariado, estabelecimento de parcerias, resposta a processos judiciais e gestão de redes sociais. A direção da ASPE estava a estarear-se no sindicalismo. E isso foi o primeiro problema. Eram completamente amadores. Durante duas horas, após se demitir, Débora Ferro debitou caso após caso após caso em que algo pequeno falhava e tinha consequências testes comunais. Desconheciam as leis, preenchiam mal documentos, mentiam sobre o estado do sindicato, deixavam bocas mútuas nas redes sociais. A ASPE, já de si pequena, sofreu o mesmo destino que as associações que lhe deram origem. Os voluntários foram-se afastando. O vice-presidente, Fábio Miranda, deixou quase por completo a segurança privada para gerir uma empresa de transporte de passageiros. A Fantastic Winners é uma empresa de Uber. Para o grosso da atividade do sindicato ficaram os delegados Rui Brito da Silva e Débora Ferro. É uma gestão muito forte que tu tens que fazer a nível emocional. E é muito desgastante. E eu cheguei a um ponto em que eu disse ao Rui, eu sozinha não aguento. Tu tens que fazer alguma coisa. O sindicato não é só tu e eu. Ou isto é um projeto para todos levarmos para a frente e cada um faz aquilo que pode. Ou então as coisas não vão correr bem. E eu disse ao Rui Brito da Silva numa famosa gravação que todos os delegados sindicais adoraram. Rui, quando muito, eu sou um daqueles povos pequeninos australianos, o povo anulado. São pequeninos, mas são extremamente venenosos. Porque eu recuso nascer um peixe num tanque de tubarões. E foi nessa gravação que eu disse ao Rui, aduba-me esses tomates e faz tão preciso no teu sindicato. O que é que tu fizeste até agora? Quantos processos é que temos entrada? Zero! As referências marítimas têm um contexto. Débora Ferro garante que um representante da AECIRF disse, durante as negociações do contrato coletivo de trabalho, que a ASPE era só um peixinho num tanque de tubarões. É uma imagem forte que se foi usando na ASPE, mas carece de algum racho documental. Já a gravação de que acabou de falar Débora Ferro numa linguagem colorida é uma faceta particularmente estranha da ASPE e de que temos abundantes provas. Toda a gente gravava todas as chamadas telefónicas entre membros do sindicato. Dos dois lados, sem autorização. Estas conversas que chegavam a ter quase uma hora eram partilhadas em vários grupos do WhatsApp, uns mais restritos do que outros dentro do sindicato. Os delegados e os dirigentes guardam as mensagens, os e-mails e até as entrevistas que dão. A ASPE é dominada por um espírito de paranoia, em parte justificado, porque as fintas verbais e os enganos se estendem por toda a vida do sindicato. Mas quanto mais tempo passamos a ouvir as queixas mútuas dos membros, mais isto soa tudo a um drama de escola. A ASPE foi destruída em igual parte por falhas graves na sua atividade sindical e por uma acumulação sinceramente infantil de desavenças minúsculas. Pelo menos nesta segunda parte é o tipo de desastre que parecia fácil de evitar com o telefonema, um em que ninguém estivesse a gravar para juntar provas. vamos a um caso que mostra tudo isto. As mentiras graves, o amadorismo, claro, e o virar de costas. Um caso em que enganaram por uns meses também o fumaça. O número de associados. Em junho de 2019, na primeira entrevista, Débora Ferro disse-nos que eram suficientes para o sindicato continuar a trabalhar. Evitou falar em números específicos porque disse-nos um ano depois não os tinha. Nunca soube o número total de associados. Sempre foi omitida essa informação tanto a mim como aos delegados sindicais como aos restantes órgãos sociais. Essa informação foi sempre do único exclusivo conhecimento do Rui e talvez de mais uma ou duas pessoas da confiança dele. Dos gráficos que o Rui nos mandou a mim e à equipa de delegados sindicais quando nós lhe fizemos um ultimato porque nós queríamos saber o exponencial de crescimento do trabalho dos delegados sindicais. Mas na altura tínhamos à volta de uns cento e tal duzentos associados. Isso é... Pouquíssimo. Outros dirigentes do sindicato dão o mesmo valor. 100 a 200 associados em março de 2019. Há 45 mil seguranças em Portugal. A ASPE assinou um contrato coletivo de trabalho sem representar sequer perto de 1% dos seguranças portugueses. Teve uma influência absolutamente desproporcional. Mas não era isso que o sindicato dizia publicamente. Guilherme Nunes era delegado sindical e estava no departamento de parcerias com Débora Ferro. Isto quer dizer que tinha que falar com marcas e empresas fora da segurança privada para negociar benefícios e descontos para os membros do sindicato. É uma prática comum. Mas quando ia falar com estes parceiros não lhes conseguia dizer quão grande era o sindicato com que estavam a fechar acordos. que eu nunca soube quantos associados às primeiras. Nunca lhe disseram quantos é que tinham? Mas nunca perguntou? Negociar com eles. É sim. Nós perguntava perguntava-nos. Mas havia sempre a resposta aos pagantes quer saber pagantes ou não pagantes? Ainda nós ainda não conseguimos porque há sempre um problema informático ou porque desta vez não podemos dizer porque houve empresas que não descontaram portanto não pode contabilisticamente ser considerado associado. ou seja, havia sempre desculpas. Porque eu sinceramente não sei quantos associados têm ASPE. Guilherme Nunes garante que nunca disse a ninguém quantos associados tinha ASPE. Já Débora Ferro admite que chegou a mentir. O responsável pelo departamento de protocolos tinha reuniões com entidades que pudessem ser nossas parceiras. Tipo o quê? E o Rui tipo o quê? Tipo, por exemplo a Mel cheguei a reunir com representantes da Mel cheguei a reunir com representantes da Vodafone reuni com representantes do Hospital da Cruz Vermelha com uma data de gente. Nessas reuniões como eu nunca sabia o número de associados concreto porque nunca soube ainda hoje não sei o Rui dizia-me sempre apá desses temos aí à volta de 2000 hã? Tantos? Pá, eles não precisam de saber. O Rui nem eu sei está bem eu depois mando-te isso nunca me mandou nunca me mandou tu acabaste por dizer a várias pessoas um número que não era verdade fictício fictício antes de saberes o que é de tal gráfico exatamente depois de saber isto eu disse ao Rui nunca mais me peças para mentir a alguém em nome seja de que for em público a ASPE tinha dois mil associados na realidade seriam cerca de dez vezes menos o CETAD o maior sindicato do setor tem seis mil seguranças privadas inscritos números do próprio sindicato e de acordo com o que nos admitem agora os dirigentes em maio de 2020 a ASPE tinha o mesmo número de associados a pagar cotas do que no mês em que foi criada um ano antes 150 a 200 pessoas e o crescimento inexistente pode explicar-se por vários fatores mas olhemos para um bastante claro o funcionamento dos serviços de ação jurídica eis como deviam agir quando um trabalhador sindicalizado tem problemas laborais porque lhe pagam mal as horas extraordinárias por exemplo regra geral vira-se para o sindicato em qualquer setor os sindicatos ajudam os trabalhadores a reclamar o cumprimento de contratos e o respeito pelos direitos adquiridos junto dos patrões quando é caso disso há provas de incumprimento e as empresas não cedem os sindicatos arcam com os custos de instaurar um processo judicial tem advogados e equipas especializadas que guiam os associados em cada passo do processo mas a ASPE tinha pouco dinheiro poucos conhecimentos e pouca experiência portanto até encontrar advogados teve dificuldades a ASPE foi contratando advogados pelo país pontualmente através de avenças mas nunca foram suficientes e os processos foram-se acumulando ficando na gaveta seguindo um critério que ninguém nos consegue explicar Guilherme Nunes antigo delegado sindical da ASPE então os processos não avançavam porque não havia advogado? não foram 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 conseguiu-se o André Inácio e a Débora conseguiu pelo menos que eu conheça dois um que me está a defender a mim mas muitos dos processos não avançavam porque na minha opinião eram inquinados por quem de direito nesse caso quem decide quem era o último a decidir mas inquinados como assim? inquinados eram esquecidos eram postos na gaveta mas deliberadamente? eu não sei se é deliberadamente se é por esquecimento se é por incúria se é por incompetência não sei mas como é que era feita a divisão de trabalho entre vocês dentro do sindicato? porque dá a sensação que ficava tudo nas mãos do presidente ou ele tinha a última palavra sobre tudo vocês não dividiam trabalho? ele tinha sempre a última palavra para se o processo ia para tribunal ou não o presidente tinha sempre a última palavra mas conhece casos de associados que queriam ir ao advogado e projetar a outra pessoa? eu conheço um caso em particular de um caso que envolveu a falsificação de assinaturas em que o associado queria ir para a frente com o processo e o senhor Rui Brito de Silva simplesmente ligou para a empresa e aceitou a explicação da empresa nunca conseguimos verificar esta história com o associado em específico cancelou a entrevista que tínhamos marcado mas várias pessoas ligadas à ASPE contam o caso da mesma forma uma empresa de segurança privada falsificou a assinatura de um vigilante que já não trabalhava para eles usaram o nome do segurança para preencher uma escala ilegal fingir que tinham mais pessoas num posto do que estavam lá na realidade a empresa foi apanhada e o segurança privado levou o caso à ASPE para levar o antigo patrão a tribunal mas o processo ficou na gaveta nunca foi entregue a um advogado e eventualmente passou o prazo para apresentar uma queixa na polícia pelo que todos dizem o caso prescreveu em dezembro de 2019 antes de o sindicato fazer fosse o que fosse e enquanto diziam ao associado que se estava tudo a resolver e claramente o problema não foi só neste caso a ASPE não anda com azar num ano de transmissões de estabelecimento falhadas e num setor repleto de abusos a ASPE ao longo do primeiro ano de existência até maio de 2020 levou quatro processos a tribunal pelas contas dos próprios no mesmo período fizeram em nome dos seus sócios dez queixas à autoridade para as condições do trabalho e nas instituições regionais equivalentes em janeiro de 2020 era este o estado da ASPE os delegados sindicais estavam cansados fartos de dar a cara por uma organização pouco transparente a direção estava aliada com pouco interesse em mudar alguma coisa as queixas dos associados contra os patrões acumulavam-se sem intervenção clara do sindicato e o próprio número de associados com cotas pagas era minúsculo tocámos em casos concretos aparentemente pequenos mas as queixas que ouvimos sobre o dia-a-dia da ASPE são sempre as mesmas o sindicato não existe não se mexe não está lá não há estrutura experiência nem conhecimento para responder a dúvida resolver problemas negociar com a empresa ou influenciar políticas no centro de tudo há duas pessoas Rui Brito da Silva o presidente que gosta de agradar que tenta há anos estabelecer-se no associativismo do setor que está por todas as métricas fora de pé e Débora Ferro dividida entre milhares de tarefas crescentemente desconfiada da direção da ASPE ferozmente fiel aos delegados sindicais e orgulhosa incapaz de não responder a um ataque e quando as coisas apertam os processos prescrevem os associados telefonam ao meio da noite uma atende e a outra resguarda-se portanto o que é que o Rui fez? aquilo que sabe fazer de melhor escondeu-se tornou-se invisível incontectável foi para Plutão e deixou-me com a batata quente nas mãos mais uma vez não é só uma acusação vazia nós ouvimos as chamadas as horas que Débora Ferro passou a pedir a Rui Brito da Silva para telefonar a associados para avançar com processos para responder a pessoas para Débora Ferro o presidente da ASPE estava a tentar esconder-se visto de fora parece só que era demasiado por mais que ele tentasse era impossível fazer tudo trabalhar o tempo inteiro estar com a família e manter um mínimo de sanidade mental um sindicato mesmo um com 200 associados não sobrevive às costas de dois dirigentes por mais que os delegados sindicais ajudem o que aconteceu nas semanas finais de janeiro até a saída de Débora Ferro e dos delegados sindicais é uma história confusa e cheia de insultos cruzados tanto quanto conseguimos perceber e é uma história impossível de confirmar baseada nos relatos das pessoas que deixaram a direção um delegado sindical responsável pelo departamento de parcerias fez uma publicação na página de facebook da ASP supostamente tinha a devida autorização da direção do sindicato mas parece que o presidente do conselho fiscal não estava à par e estranhou a intervenção de delegados nas redes sociais e houve um belo dia em que o senhor presidente do conselho fiscal se lembra de mandar a papai e dizer quem é que tu pensas que és para estares a refalar em nome da ASP em público assim do nada só pouco de sim e o Guilherme respondeu-lhe muito bem eu sou responsável pelo departamento de protocolos e estou a fazê-lo com a autorização do senhor presidente se tiver alguma dúvida dirija-se eu e quando instalou o verniz e o Guilherme me disse Débora desculpa-me mas eu vou sair e eu disse não a minha equipa fica vocês são o meu braço direito se onde vocês saíram eu saio eu nunca imaginei que o Rui ia permitir que a equipa que levou tudo isto para a frente saísse sem dizer assim vamos analisar o que é que se passou e o Guilherme disse eu já fiz a minha carta de demissão eu vou sair eu disse não espera agarrei numa telefone e fiz um audiozinho para os órgãos sociais que eles não gostaram nada e ficaram todos muito ofendidos e Débora Ferro enviou o áudio que ouvimos no início não vejo nenhum elemento da direção nem nenhum elemento dos órgãos administrativos da ASP ser delegado sindical e sabem porquê que eu sei disso porque eu sou coordenadora dos delegados sindicais e nenhum de vocês está sob a minha alçada questionarem quem é que ele é é mais homem do que aquilo que quem a questionou é e faz mais pela ASP do que aquilo que quem a questionou faz não admito as cartas de demissão de Débora Ferro e de grande parte dos delegados sindicais tinham efeito em fevereiro o vice-presidente Fábio Miranda exigiu que fosse imediato o presidente absteve-se na votação Débora Ferro recebeu ordem de saída em poucos dias na ruína sindical da ASP ficou um homem sozinho com a cabeça à tona prestes a afundar Rui Brito da Silva rodeado de inimigos isolado no sindicato que criou foi isso que eu disse ao Rui a semana passada quando finalmente consegui que ele me atendesse o telefone não mereces o ar que respiras porque tu não só foste um cobarde para mim tu foste um cobarde para todas as pessoas que acreditaram em ti e isso é aquilo que dói mais tu preferiste ficar com os teus amiguinhos que não fazem nada para que isto ande para a frente do que apoiar a equipa que te fez crescer que deu a cara por ti os delegados sindicais ouvem todo o tipo de desafores quando passam em algum lado e tentam falar de um sindicato agora eu já percebo o porquê agora eu já percebo o porquê porque realmente eu fui muito cega eu acreditei naquilo que tu disseste eu acreditei que tu estavas a fazer isto para que este setor mudasse e fosse para a frente e tu és um aldradão um cobarde uma marioneta na mão dos outros sim, tu és um peixinho vermelho num tanque de tubarões tu és a minhoca que fica presa no anzol não és mais nada tu és um fantoche que se limitou a criar um sindicato e a assinar a papelada só para não parecer és como mal comparado como a reina Isabel um fantoche ouvimos isto mais do que uma vez sobre o rubro da Silva ouvimos-o sobre a ASP como um todo às vezes vem de fora noutras de antigos dirigentes ou delegados sindicais há várias formas de ler a tragédia da ASP mas os seguranças tendem para esta dualidade ou é incompetente ou é corrupta ser incompetente falhar apesar de se ter boas intenções é a versão mais bondosa a outra aponta para algo mais perverso os seguranças dizem com toda a naturalidade que a ASP foi criada amando de uma das associações patronais do setor a AESIRV dizem que José Morgado Ribeiro dono do grupo 8 e presidente da AESIRV deu ordem a Rui Brito da Silva que é vigilante do grupo 8 portanto empregado do José Morgado Ribeiro para fundar a ASP e Débora Ferro que esteve na fundação concorda vamos pôr as coisas deste prisma AESIRV que eu tenha conhecimento que eu tenha conhecimento não ajudou na criação do sindicato incentivou o Rui em conversas que nós tivemos anteriormente chegou-me a dizer que o Morgado Ribeiro já lhe tinha sugerido criar um sindicato e que a associação devia passar a sindicato e portanto ele não me especificou datas portanto antes da associação passar a sindicato antes de 2019 eles eram amigos amigos não sei mas pelo menos conhecidos sim André Inácio que se demitiu com Débora Ferro era delegado sindical e diz algo parecido esta conversa foi ao telefone e por curiosidade note que estamos a usar a gravação que ele fez do seu lado sem nos avisar como é hábito na ASPE AESIRF tem influência no funcionamento da ASPE? Boa pergunta alegadamente não no entanto tudo indica que sim Havia fugas de informação na ASPE para as empresas da AESIRF? Alegadamente sim Mas viu isto a acontecer? Eu não vi textualmente Ouviu dizer? Exatamente Estas acusações vêm tingidas por uma rixa interna Débora Ferro era próxima de Rui Brito da Silva e está implicada por inerência em todas as decisões do presidente da ASPE Também tem às costas o passado do sindicato Ainda assim na origem da acusação está um problema real o contrato coletivo de trabalho assinado com a AESIRF a 23 de maio de 2019 dois meses depois da criação do sindicato Um contrato coletivo de trabalho que cedia em todos os pontos à oposição da AESIRF à transmissão de estabelecimento É depois de publicado este contrato que se acumulam os casos sobre a transmissão de estabelecimento os casos em que as empresas discordam e deixam centenas de vigilantes sem posto nem emprego no último ano e meio milhares de seguranças privados foram afetados por isto ficaram num limbo legal presos entre empresas sem ordenado nem subsídio de desemprego É depois de assinar este contrato cuja negociação dividiu dirigentes e delegados sindicais que a ASPE se começa a autodestruir E agora sim vamos ouvir o rubro da Silva Podemos ir assim a minha mulher está a dar aula o meu filho está em aula não tenho aqui podemos ir até ali ao beira do jardim Pronto nós queríamos era um sítio onde não tivesse muito barulho porque nós como estamos a gravar a áudio Rui Brito da Silva é natural do Porto mas hoje trabalha como vigilante numa quinta vitivinícola em Mangualde fomos ter com ele a Viseu onde mora com a família ficámos a falar à margem do rio Pavia que atravessa a cidade Ah fazemos aqui no jardim é isso? Sim, sim, sim Ah, tá eu acho que está bem Ou aquele banco ali à sombra Pois também há aqueles mas pode ser aquele que vai menos dentro para o livro Rui Brito da Silva é simpático fala-nos do Covid naturalmente e das colocações de professores porque tem passado a sua esposa pesquisou-nos antes da entrevista um a um por nome e faz por mostrar que se preparou que nos leu os currículos que sabe com quem vai falar assim que nos sentamos começa a elogiar a minha redação anterior Olha, comecei a ganhar curiosidade com o Observador com os podcasts do David Cristina Certo E depois passei para a vizinha Da Ana Pimentel Da Ana Pimentel Exatamente Depois fui, 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 fui e vou ouvindo alguns podcasts Ah, então houve podcast Sim Já tinha ouvido o Fumaça Podcast e ao Fó Podcast e ao Filú E já ouviu o Fumaça alguma vez, não? Não, mas aí sim Agora permita-me aqui isto Vocês não têm conotação política O jornal em si Como assim? Não O jornal não está agregado por exemplo ao Partido Comunista Não, não Mas aí é que está é que toda a gente me diz tu te vais dar uma reportagem a um jornal comunista Eu andei a ver o jornal o jornal não tem nada de CGTP Não, não temos não tem nada a ver com nada Rui Brito da Silva por outro lado tem filiações políticas O presidente da ASPE foi candidato pelo Bloco de Esquerda nas eleições autárquicas de 2017 para a junta de freguesia de Viseu Era o número 2 não foi eleito O presidente da ASPE está na segurança privada há 17 anos Antes Rui Brito da Silva foi voluntário na Marinha até aos 20 anos trabalhou na restauração fez um curso de eletricista mas não seguiu a carreira e foi dar à vigilância por sugestão da mãe Começou a carreira na Protez Segurança passou pela Fénix Intersegur e pela Alceur desde 2007 está no Grupo 8 Nunca foi supervisor nem chefe de grupo trabalha como sempre trabalhou como vigilante É este último ponto o seu empregador que gera mais controvérsia Débora Ferro e André Inácio dizem com bastante abertura que Rui Brito da Silva fundou a ASPE por sugestão do dono do Grupo 8 e presidente da ASIP José Morgado Ribeiro depois de a transmissão do estabelecimento fazer cair as negociações do contrato coletivo de trabalho com a AES e o Estado em maio de 2018 Ora Rui Brito da Silva diz que sugeriu pela primeira vez transformar a ASPE num sindicato no verão de 2018 mas garante que o patrão não teve qualquer envolvimento tu nunca tinha visto José Morgado Ribeiro nunca nunca tinha conversado com ele nunca José Morgado Ribeiro não incentivou a criação da ASPE não não incentivou a confissão do sindicato nós temos testemunhos de ex-membros da ASPE sindicalistas vigilantes que confirmam que teve conversas com o José Morgado Ribeiro antes da criação do sindicato é mentira mentira totalmente mentira não sei não faço ideia ex-membros da ASPE está boa isso para mim é uma novidade não está totalmente mal não faço ideia Rui Brito da Silva garante que não houve mão de José Morgado Ribeiro diz que depois da ASPE se tornar um sindicato foi o secretário-geral da ASIR António Malheiro que o convidou a negociar um contrato coletivo de trabalho só depois disso é que reuniu com o dono do grupo 8 o seu patrão José Morgado Ribeiro a primeira reunião quando lá fomos ele cumprimentou nos queria saber quem era o homem do grupo 8 ponto final e digo eu eu não sei se foi ou não mas ele salvo erro manda uma mensagem escrita talvez para os serviços do grupo 8 para ter a informação de quem eu era ok porque ele está a falar comigo recebeu a mensagem e parou e faz assim ok e encosta o telemóvel e continua a conversar conosco ok primeiro dia eu digo que foi isso não tenho a certeza se foi mas deu uma sensação porque ele escreveu onde é que trabalha qual é o seu número no sentido no sentido de perceber quem eu era tudo bem eu nada contra que era para ver se realmente o meu percurso no grupo 8 era bom ou não e portanto essa foi a primeira reunião presencial e ele digamos sai de cena vamos dizer assim ficamos só com Augusto Morapaz Rui Cravina da 2045 e António Malheiro que era o secretário da AESI certo e fomos fazendo as reuniões todas íamos começar a discutir começamos a fazer a revisão global do contrato coletivo de trabalho há uma divergência entre a história do presidente da ASP e a do presidente da AESIRF José Morgado Ribeiro nunca referiu esta primeira reunião falou-nos só da segunda e aí as versões também não batem certo na entrevista que ouvimos no último episódio o dono do grupo 8 despacha o tema em poucas frases chatearam-se a negociar e desde esse dia que não se dão tínhamos tido uma porcentagem de de uma cláusula qualquer que era por exemplo 10% e ele acorda comigo 10% e que ia falar com a direção e depois diz que não é 10 que é 12 que é 14 e eu disse olha você não fala mais comigo e nunca mais falei com ele o presidente da AESIRF está a referir-se a uma discussão sobre o valor que iam pagar de horas extraordinárias o debate foi real temos membros da ASP que o confirmam mas José Morgado Ribeiro diz que aconteceu tudo numa única reunião na altura não o pressionamos porque não tínhamos indicação de que fosse mentira mas dias depois falámos com o Rui Brito da Silva e o presidente da ASP garante que José Morgado Ribeiro não se deu por vencido no fim dessa reunião até um dia em que o José Morgado Ribeiro telefona para o pessoal e diz esperem por mim não arranquem sem eu chegar e o António Malheiro diz temos de esperar para o senhor Morgado Ribeiro e eu pronto isto vem aí qualquer coisa que não está e o José Morgado Ribeiro vem senta-se e diz meus amigos vamos acabar já com isto por aqui vamos já fazer isto no instante e resolvemos já isto e é verdade eu dei mais ou menos um sim mas que ia falar com o meu pessoal e saí de Lisboa com a cabeça pesada porque eu não queria assinar cortes eu não queria assinar um contrato coletivo de trabalho com cortes ponto e eu vinha com o meu colega eu vinha com o meu colega que também se chama o Rui o Rui Monteiro que é o presidente do Conselho Fiscal e disse ai pá e agora ao Rui tens que ter bom senso ao Rui não vou ter bom senso nenhum caramba nós andamos aqui a dizer aos associados que não íamos assinar cortes e não íamos assinar cortes daí a minha contradição no dia seguinte telefone ao Morgado Ribeiro enche o peito de ar telefone ao Morgado Ribeiro e digo nós não vamos assinar então você está se a contradizer estou nós não vamos assinar cortes não vou assinar não é pá você não presta você não sei o que você não sei o que mais você tem que dar um morro na mesa você tem que ser intransigente é pá mas eu não posso ao São Morgado Ribeiro tenha paciência eu não posso mas eu não posso não posso ir contra os princípios que tínhamos dito que não íamos assinar cortes e que não íamos não sei o que desligue a chamada e aquele dia já foi já foi um desastre para mim já foi já não estava já não estava bem da cabeça a ver foi uma quarta-feira ou uma quinta depois quinta para sexta quinta para sexta também dormi mal à noite volta-me a ligar eu não lhe atendo depois o Morgado liga-me olha falo que o São Morgado Ribeiro vejam lá oh Morgado tenha paciência mas não vamos assinar cortes pessoal não me deixa assinar isso com cortes não sei o que mais e depois o Morgado Ribeiro a segunda ou a terceira chamada diz-me olha você não é de bom trato eu até pensei que você era boa gente e tal e portanto olha você está-se a contradizer eu não falo mais consigo e desligou-me o telefone na cara até hoje não fala mais comigo e depois da pressão Rui Brito da Silva assinou posso dizer que éramos muito verdinhos na altura e que se calhar com a pressão e com aquelas situações de vamos lá assinem lá isso e o meu patrão ter sangrado comigo e essas coisas todas que a gente tenha assinado pronto e que não tínhamos lido profundamente a situação na altura sim porque pronto lá está de sindicato ou contrato coletivo de trabalho tínhamos zero de experiência claro mas então entendo que seja ainda tudo o que acabou de dizer sobretudo a questão da pressão terem sido pressionados não terem muita experiência não é? de alguma forma parece que convém uma coação é fácil achar que foi o seu patrão e portanto que era o presidente da Aersif a mandar em si que era o chefe do sindicato mas na prática foi o seu patrão ligou pressionou meteu-lhe medo e você assinou um contrato sem perceber o que estava a fazer meter-me medo era dizer que me mandava para o desemprego isso é que me tinha medo agora o Luís disse que mal dormiu mal dormiu mal dormiu porque eu estava aí eu estava a discutir com o meu patrão coisa que eu não queria percebe? o Luís assinou um contrato sem perceber o que estava lá não eu assinei li e tenho noção do que assinei não interpretei na profunda na verdadeira na verdadeira acessão da palavra não interpretei na totalidade a cláusula 14 vamos ao resto os antigos delegados sindicais da ASP garantem que a direção mentiu sobre o número de associados do sindicato durante meses disseram que havia dois mil vigilantes inscritos esse número foi divulgado publicamente em entrevistas e usado para negociar parcerias e Rui Brito da Silva admite tudo isto mas desculpa-se com ignorância alguma vez mentiu ou deu ordens para que pessoas da ASP mentissem em relação ao número de associados que a ASP tinha quando estavam a fazer parcerias com outras empresas não o que houve foi a indicação de um número volumado de associados porque havia falsos falsas inscrições e o que é que isso quer dizer? porque as pessoas iam se inscrevendo no site e a gente assumia como uma inscrição e esse valor era quanto maior do que o real? dois mil dois mil vezes maior? não, não, não à volta de dois mil tínhamos duas mil inscrições e só depois fomos pegando e apagando 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 em que mês é que isso era? no sindicato online pagavam cotas? não, nem mandavam fotografias ou contas com associados? pois fomos apagando depois isso é fraude? ficamos isso é fraude não é? é fraude como? mentira ou parceiro? não é mentira ou parceiro na altura era a base de dados que tínhamos sim, mas as pessoas não mandaram fotografia não fizeram a sua inscrição legalmente aceita não pagaram qualquer cota e se a assumir que tem um valor assumíamos assim como inscrição mas só depois é que viemos a verificar que não podíamos assumir isso como inscrição falharam por ignorância ou por mentira? por ignorância ou seja nós estávamos a acreditar que as pessoas estavam a escrever e então fomos assumindo 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 e aquilo começou a volumar a volumar até que não lhe chamamos ingerência chamamos-lhe a inocência não foi só no passado que a Aspa exagerou o número de membros na entrevista que deu ao Fumaça esta mesma entrevista em maio de 2020 Rui Brito da Silva voltou a dar um número falso de associados com toda a naturalidade como só se apercebesse de que o que estava a dizer não fazia sentido quando nós o explicamos primeiro falou em 500 associados depois quando perguntámos pelas contas do sindicato o número caiu por terra quem é que paga as contas do sindicato e que contas é que existem quanto dinheiro é que usualmente é movimentado mensalmente anualmente quem é que paga as contas os associados as cotas dos associados tem 500 associados sim qual é a cota do sindicato é 1% do valor base do salário cerca de 7,90€ 7,29€ ou 7,69€ ou seja 7,08€ 3,600€ por mês não chega a isso porque há aqueles que não pagam há aqueles que não têm a inscrição completa na prática quanto dinheiro é que entra por mês na asma há volta de 1,200€ euros? sim quando são os associados é que pagam cotas? porque uns cancelam os débitos outros é como eu estava a explicar há bocado na verdade tem 150 associados não tenho lá os 500€ porque a qualquer momento o associado pode reativar a sua inscrição e continuar a ser sócio paga a sua conta sócios pagantes são quantos então? à volta de 200€ e qualquer coisa esclarecendo esclarecendo a Aspe tinha aqui 200 membros em pleno direito não 500 é difícil perceber se este tipo de enganos surge por ignorância sincera ou com uma planificação cínica há duas formas de olhar para a Aspe como um grupo amador onde tudo correu mal ou como uma entidade nefasta que está a funcionar tal como queria seja como for segundo grande tema o departamento jurídico os antigos delegados sindicais dizem que a Aspe era ineficaz na sua intervenção judicial ao ponto de deixar prescrever o processo de um associado enquanto garantiam ao vigilante que estava tudo a correr bem o tal caso das assinaturas falsificadas de que falámos antes Rui Berito da Silva dá algumas voltas mas admite isto tudo desculpa-se novamente com ignorância alguma vez mentiu ou deu ordem também para que se mentisse a um associado da Aspe sobre o decorrer de um processo judicial contra uma queixa qualquer AST ou contra uma empresa qualquer para que trabalhava como assim clarifique se alguma vez já estava em tribunal e não estava dizer que já estava com o advogado e não estava dizer que estava com o departamento jurídico e não estava isso é matéria do foro interno do sindicato sim perguntar ao presidente do sindicato sobre isso pronto mas isso é são assuntos internos que cabe à gestão da direção portanto não vai confirmar se mentiu a um associado posso eventualmente ter dito alguma coisa mas não pode eventualmente ter mentido a um associado posso ter falado alguma coisa ao telefone que possa ter dito alguma coisa dessa maneira mas não estou a ver que fosse uma mentira que fosse uma mentira às vezes é só mais para acalmar a pessoa e portanto mentindo mento para acalmar a pessoa não é mentira é está bem se vocês dizem dizer uma coisa que não é verdade sabendo que não é verdade acho que é exatamente a definição de mentir pronto ok certo tudo bem quer ir por aí tudo bem nunca deixar um caso prescrever volta a confirmar isso pois pelo aquilo que me está a dizer eu provavelmente sei não nós não deixamos prescrever o caso o associado deveria ter ido à PSP apresentar uma queixa crime que caso é que está a falar de um associado obviamente eu não lhe vou revelar o nome mas o associado devia ter ido à PSP apresentar a queixa crime que nós possamos o sindicato não ter avisado o associado de que tinha que ir apresentar a queixa crime aí eu admito que nós não avisamos o associado ah não avisou ou seja nós não avisamos mas nós não deixamos que é bastante grave não é? não não é grave porque o associado o associado tinha conhecimento que tinha que apresentar queixa crime ou Rui vocês são o sindicato exatamente para ajudar as pessoas a navegar estes processos que são bastante complicados falharam certo mas e na altura nós estávamos a fazer a remodelação do apoio jurídico mas falhámos aí falhámos admito não tenho problema nenhum quando é que foi constituído o departamento jurídico da ASPE? dezembro do ano passado mas com fundamentos direito mesmo é tarde é lá está foi a nossa inocência toda porque não estávamos primeiro não tínhamos conhecimento como é que funcionaria uma máquina jurídica num sindicato e tudo isto nos traz de volta as demissões do início de 2019 Débora Ferro e os delegados sindicais deixaram a ASPE por sentirem que o seu trabalho estava a ser questionado disseram que saíam em fevereiro o vice-presidente Fábio Miranda exigiu que fosse imediato e foi como é que estas pessoas saíam? porque não concordavam com a inércia de algumas pessoas com a ausência de trabalho quem é que estava em mente? pessoas de dentro dos órgãos sociais que pouco nada faziam quem? elementos vários quem? o Rui, por exemplo? não, eu não eu trabalho quase de sol a sol o seu vice-presidente? por exemplo, sim por estar na Uber, sim o que diz que estava em mente? continua em mente? diga e continua em mente? quem é que estava inerte? o vice-presidente ah, sim sim continua? sim, vai estando continua com o vice-presidente? sim até haver eleições, sim são quais? as eleições? as eleições serão daqui a 3 anos mas porquê que não vai passar 3 anos com um vice-presidente inerte e não lhe pede a demissão? não sei, não sei agora vamos chegar à Assembleia Geral e decidiremos onde é que é a Assembleia Geral? quando o Ministério da Administração Interna nos deixar porque não temos margem não temos espaço de segurança para todos portanto, na Assembleia Geral fará por causa do coronavírus? sim mas será assim possível? logo que haja possível a gente faz a Assembleia Geral vai pedir a comissão da vice-presidente? sim ou até a rotação total dos lugares não sei vai dissolver os órgãos sociais? eu não posso dissolver os órgãos sociais vai pedir à mesa da Assembleia posso é pedir à Assembleia que faça isso quer que haja eleições? eu se calhar, não sei não sabemos ainda tenho que reunir com as pessoas perguntar-lhe o que é que querem fazer da vida você quer saber o que é que o Rui quer? o Rui quer que haja eleições? eu não sei ainda tenho que falar com o resto do pessoal e ver como é que eles qual é a motivação que eles têm para continuar nos sindicatos se houver eleições conta que haja uma lista concorrente? se calhar uma ou mais não sei provavelmente não faço ideia e acha que ganha? não tenho a certeza não tenho a certeza de nada porquê? amanhã posso acordar e o mundo está virado de pernas para o ar não faço ideia é presidente do sindicato conhece o sindicato conhece os seus associados os seus associados estão contentes consigo? até ver posso ter um ou outro que possa estar descontento mas não tenho não tenho esse sinal tão negativo mas no caso do Fábio Miranda e dos problemas que houve ou parece ter havido aí umas zangas saíram umas pessoas outras tendo em conta todo o trabalho que o Rui tem que fazer não é? há tanta coisa para fazer sente que consegue fazê-lo e cumprir aquilo que o Rui queria fazer não é? com uma equipa que está mais ou menos ausente quer dizer daqui a bocado está sozinho a fazer tudo não é? e uma pessoa sozinha não faz nada é outra vez como a associação em 2011 e de última vez a associação acabou o sindicato está pelo mesmo caminho não, pode não ir pelo mesmo caminho pode é sofrer uma rotação de pessoal e dar uma lavagem a todos os órgãos sociais oi quer dar uma lavagem ao sindicato? eu não eu provavelmente ponho aí à disposição dos associados o que é que pretendem fazer e o que os associados decidirem em assembleia geral eu sou totalmente de acordo mas está cansado ou não? tenho algum cansaço, tenho quer sair? não vou dizer que o sair o sair vamos ver quer desligar aí o microfone? desliga-me desliga-me desliga o microfone se é seguro pode ser? peraí, peraí, peraí Rui Brito da Silva de Bral da oposição entrou para a lista B como assessora da direção André Inácio um dos delegados sindicais que saiu em janeiro o tal que escreveu o anúncio com que abrimos o episódio propôs-se a presidente as eleições foram a 9 de novembro de 2020 depois de terem sido adiadas por uma vez 68 pessoas votaram havia 202 eleitores inscritos Rui Brito da Silva foi reeleito com 56% da votação 38 votos é isto que sabemos sobre a forma como foi criada a ASPE e é isto que sabemos sobre a forma como a ASPE funciona e isso faz-nos regressar à grande questão a ASPE é incompetente ou corrupta e por inerência foi a ASIRF a criar a ASPE ou não Rui Brito da Silva diz que falhou por ignorância não soube interpretar o contrato coletivo de trabalho não lê jornais por admissão própria nunca se apercebeu da escala que as coisas iam tomar o que me causa estranheza é que neste momento depois de ter assinado e admitindo e admitiu aqui que não compreendeu totalmente aquela cláusula e não se percebeu do impacto que aquilo ia ter hoje não assinaria hoje já não assinaria não o que eu lhe estou a perguntar é se reconhece que aquele contrato foi danoso para os vigilantes não assumo essa deixa-me ver se eu consigo dizer isto sem percebo a consequência que está a existir certo mas não fazia ideia que chegaria a este ponto porque é que decidem aceitar uma cláusula que foi sempre recusada pelo Estado? porque nós lemos a cláusula e entendemos que não havia ali nada de e aliás fizemos com que eles alterassem a cláusula para que os trabalhadores não tivessem que fundamentar a sua permanência na empresa mas perceberam o impacto que aquela cláusula ia ter? e já perceberam o contrário disso não na altura eu não percebi o impacto que ela ia ter em termos de só agora é que estamos a ter os efeitos os danos colaterais só estão a existir agora Débora Ferro diz que o Rui Brito da Silva falhou porque estava vendido à AECIRV Rui Tomé vice-coordenador nacional do Estado sugeriu no último episódio com muitos cuidados a mesma ideia muitos vigilantes nos disseram isto nunca havemos de saber a verdade tenho a certeza disto com maior ou menor grau de conhecimento a posição do Rui Brito da Silva acabou por servir os interesses do seu patrão José Morgado de Ribeiro o presidente da AECIRV nas negociações o patrão dos patrões esteve sempre no controle a pergunta que nos surge depois de saber a forma como se negociou o futuro da segurança privada é como como é que os sindicatos do sistema com décadas de experiência relações estabelecidas e plataformas estáveis deixaram que as negociações com a AECIRV ruíssem em 2018 como é que deixaram que um sindicato fantasma destruísse a estrutura legal de um setor a pergunta é abrangente mas na verdade tem um único interlocutor há 6 mil vigilantes inscritos no Estado é de longe o maior sindicato da segurança privada e à cabeça de todas as decisões do Estado desde que há democracia está o mesmo homem Carlos Trindade um dos mais antigos sindicalistas portugueses há mais de 40 anos se senta à mesa com os patrões mas quando se preside a um sindicato por 4 décadas é porque se sabe lidar com o patronato ou com a oposição interna há muitas acusações a minar lentamente a hegemonia do Estado afinal houve tantas pessoas a dizer-nos que a ASP é controlada pela AECIRV como a dizer-nos que o Estado anda ao serviço da AECIRV no próximo episódio vamos ao sindicato do Estado Securo e fazemos a pergunta diretamente andam ao serviço de cá quando é que foi a última vez que houve duas listas a irem a votos ao Estado a chegarem mesmo às urnas eu me recordo a não nunca houve a duas listas fui do Estado mas naquela situação que você estava aqui do Estado que é toda uma camufada de impostores e de eletifoniares não quer dizer que os outros também não sejam mas eu não tenho provas dos outros o Estado move-se de pessoas que não que não têm pensamentos próprios que influência que influência que tem o PS no Estado não tem influência em ela foram continuaram e andaram com porcentagem isso tem que ver se com um voto ganhavam espero que não tragam aí no regaço mais deste quiz deste quiz meio aprovalhado não me leva a mal não só não os meus queridos amigos mas quer dizer a imaginação humana também deveria ter alguns limites então eu liguei-lhe há bocado ok opá foi a conversa mais surreal que eu já tive então que acaba com o gado a dizer-nos que terça-feira temos que ir à garagem de casa dela como é que sei que ele tem diz que não me dizia diz que não me dizia o telemóvel que nós temos que ir à garagem dela ok esta reportagem nunca mais acaba Peixinhos é o quinto episódio da série Exército de Percalhos As pessoas que fazem parte da comunidade de Fumaça já têm acesso ao próximo episódio Monarquia e ainda um conjunto de entrevistas extra conversas aprofundadas com algumas das personagens centrais da história com este episódio podem escutar a entrevista que fizemos a Rui Brito da Silva fundador da ASP o sindicato que em 2019 assinou um contrato coletivo de trabalho com a AESIRF liderada por José Morgado Ribeiro seu patrão e por causa disso criou o espaço para que centenas de trabalhadores fossem empurrados por um limbo legal em relação à transmissão de estabelecimento Se queres ouvir esta e outras entrevistas e ainda o próximo episódio da série faz uma doação recorrente em fumaca.pt barra contribuir ajudando o Fumaça a ser o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado pelas pessoas Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas que também fez a investigação e a reportagem desta série com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo Pedro Miguel Santos Eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking O Bernardo Afonso participou nas discussões de verificação de factos e fez ainda a edição de som o sound design e compôs, interpretou e mostrou a banda sonora original A Joana Batista criou a imagem A Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online Passem por lá para ver as ilustrações a transcrição de todos os episódios e documentação que ajuda a aprofundar o que ouviram hoje A Margarida David Cardoso participou na edição coletiva de todos os episódios desta série Fazem ainda parte da equipa Fumaça Danilo Tomás e Motafes A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020 Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt barra sobre Até já Até já